Fala pessoal, no nosso canal o assunto agora é Grêmio Futebol Porto Alegrense e caiu do céu o adiamento da partida do final de semana. Por quê? Porque o Grêmio realmente vive uma fase muito complicada e o departamento de futebol, comissão técnica e jogadores precisam se unir nesse momento para o Grêmio reagir dentro do campeonato brasileiro. A situação na Copa Sul-Americana, que só acontece a partir do próximo mês, o Grêmio vive uma situação confortável, mas a primeira fase passou e agora é mata-mata e talvez tenha pegado o adversário mais complicado que veio da Libertadores da América, que é a equipe do LDU do Equador. Para isso, o Grêmio precisa chegar numa condição muito melhor. Ontem, pelo campeonato brasileiro contra o esporte, a atuação foi ruim e o resultado ainda pior, porque às vezes o resultado pode mascarar um pouquinho as atuações, mas nem isso o Grêmio vem conseguindo fazer. É uma combinação de jogo mal elaborado com resultado ruim e isso o torcedor não admite mais. Mas, principalmente, algumas escolhas do técnico Thiago Nunes que precisam mudar. Paulo Vitor, não há mais condição de vestir a camisa do Grêmio. Seria bom, inclusive, para o goleiro solicitar que não participe mais dos confrontos e que busque uma nova forma de poder atuar, que não é no Grêmio, é em outra equipe. O Grêmio também, apesar do discurso da chegada do técnico Thiago Nunes de uma equipe jovem, isso não vem se confirmando. Thiago Nunes vem utilizando jogadores amadurecidos e a média de idade do Grêmio nos últimos jogos foram quase 30 anos. Então, não pode ser assim. Ele precisa utilizar um pouco mais a base com jogadores que podem corresponder mais. É o caso de Vanderson, que está pedindo passagem. Ninguém discute a qualidade do Rafinha, mas se discute, sim, quem está jogando melhor. E, nesse momento, o Vanderson, quando acionado, foi melhor do que o Rafinha. Luiz Fernando, além de não ser jogador do Grêmio, tem atletas do Tricolor que podem contribuir muito mais e, lá na frente, dá um retorno positivo para o Grêmio. Então, também é um jogador que não pode ser mais aproveitado. Era utilizado pelo Renato, continua sendo pelo Thiago Nunes e o resultado em campo continua praticamente o mesmo. O Grêmio, então, teria jogo no final de semana e, como eu disse, foi muito bom o adiamento dessa partida. O Grêmio precisa de tempo para se recuperar. Ainda não tem data do jogo contra o Cuiabá e também não tinha certeza nenhuma de que o Grêmio poderia fazer um bom enfrentamento. Está na hora de parar de perder pontos para essas equipes limitadas e começar a entrar de vez no Campeonato Brasileiro, porque, nesse momento, o Grêmio é o lanterna da competição. Próxima partida do Tricolor, agora só na próxima quarta-feira, na outra semana, e o Grêmio não pode pensar em outro resultado se não vencer o Santos jogando dentro de casa. Valeu, gente! Um grande abraço!